Aô, e aí meu camarada, tranquilo? Ô, cê me remoi, tá ligado? Clica nesse botãozinho aí, clica aí, vai. Conheça o Kidrop, o melhor site de aberturas de caixa. Com ele você pode criar batalhas maneiras de conseguir tirar aquela skin daquele inimigo seu e além disso tudo você pode dar upbridge nas suas skins e conseguir aquela skin tão desejada que você queria. E também abra 7 caixas grátis todo dia. Use o meu código TARU ou então clique no link na descrição para ganhar 2 reais e 10% de bônus no seu depósito. A coisa que cê me mostra é a derrota. Tem um aqui, verde. Tem B, tem B. É B, hein? Nossa, pulou aí, p***a. Porra, cê tá bem aí, mano? Tô não, mano. Lá, p***a. Não tem lá isso não. Tem caralho, tem que falar. Nossa, aí é f***a. Tem menos 42. Pô, folgado o cara. Vai notar? Vai notar a coma, mano? Não vai comer, né? Vai. O que é isso, filho? Só você que matou no nosso team até agora. Teus hitos são massa demais. Que isso, Matheus. Tamo junto. Eu fiz uma aposta comigo mesmo, hoje eu tentei jogar valor aqui, oh nerd. Deu errado. O cara ta falhando. Tudo na fase por ai cara, eu to meio nerdão. Parece que eu to de ressaca mano. Ai meu deus, ai f***. Vamo. Carregaram, mais carregado que ele é impossível. Quem me? O que ta feito? L, posso L, posso L. Rapado o cara foi dar o clean no rato, nossa o cara veio dar o clean em mim no rato. O cara ta falando que eu não mato um velho. Hahahaha Eu não aguento esses cara que não sabe jogar o jogo, mano. Fica botando a culpa dos erros nos outros, tá ligado? Ele acha que ele ta morrendo porque eu não to indo no meio. Olha lá, tem um palácio de up. Ah, o cara é ruim mano, eu não aguento o cara ruim não. O cara ruim fica botando a culpa ali nos outros. Nunca é dele. Olha como ela ta jogando, todo perdido na Disneyland, olha lá. Tá dando back, olha, os caras smokaram cabecinha e jungle. Ele ta parado mirando smoke, a culpa é minha? Da ruindade dele? Valeu pelo sub Diego, tamo junto cara, muito obrigado. Sai louco, tamo junto demais. Vou ficar de boa mano, não vou ficar respondendo mais não. Ó, se liga, o certo no meio é os caras bangar meio. Ninguém banga, mas se eu falar um ó os caras vai dar xilique. Tá ligado? Global né gente? É isso velho. 94 Tá mano, olha o L jogando. Olha o L, ah não, vai ser culpa minha lá velho. Vai morrer por culpa minha, quer ver? Global só tem cara chato e ruim mano, esse que é o pior mano. Isso que é chato do Global. Global tem que carregar os moleques e tolerar esses moleques falando **** na minha cabeça. Olha lá, ele pegou meio pra ele, o grande KRZ. Nossa, eu vou começar a matar boneco pra **** só pra calar a boca desse mero, ó. E aí a ****. Aqui, olha esse ángulo aqui, ele é bom mano. Ah, a chance do menor. Ai, o cara é criança mano. O cara é criança mano. Jesus amado. Ah, o cara. Ah, ele tá trolando. Os três tão junto. Tô trolando pra **** né. Que Deus, é velho xilique? É velho xilique? Mano, ó rapaziada, vamos fazer uma votação aqui, uma enquete cara. Vou puxar a GC do menor aí mano. Qual o level GC vocês dão pra ele? Cara ruim, chato e bota a culpa dos erros dele nos outros. Vou olhar aqui agora o level dele no GC mano. Level 10. Ah velho, é **** mano. Quem falou 10? Quem falou 10? Ninguém falou, cara. Cara de 10, olha. O palácio caverna. Dois mortos no caverna. Toda vez que joga nessa patente, os caras são level 10. Mano, é sempre level baixo GC mano. É porque o cara, ele se importa muito com a patente dele no MM. Então o ego dele infla. Só que ele é um ****. Ele não sabe o **** que ele é. O cara é velho também. Normal. Passou L. Passou L. Ô Han, deixa eu ver uma coisa aqui. Se a culpa do cara passar L e matar o moleque do meu time é minha, porque que quando eu jogo com o GB, o LCM, esses caras, eu posso fazer o que eu quiser, eu não jogo nem meio, nem meio os caras jogam. Os caras não tomam esses rushes. Os caras lá sendo 10 vezes melhor. A culpa é minha, será? A função do Alpe não é ficar meio, tá ligado? É ficar rotacionando usando meio. O cara toma rush no L todo santo round. Ele toma a mesma coisa todo santo round. A culpa é minha? Se você toma na cara do mesmo jeito todo round, a culpa é do outro? Ou é você que tá fazendo a mesma burrice? A função do Alpe. O MM na Mireja ia ficar a cabecinha cravada pra lá. Se pá, hein? Ah lá, olha o AK aí em todo round. A culpa é minha. Ah, a culpa é minha, relógio. Não. Ah, olha o AK aí. Ah, olha o AK aí. Tem um cara aqui, tem um cara. Ele tá me travando. Falei? Sabia. Tem arma aí? Ah, abre em baixo em baixo. Abra. O cara matou na HE, viado O cara te matou na HE Eu tento jogar na minha, só fazer meu jogo Ajudar o time, passar o Macau de vez em quando Mas é o cara da xilica no primeiro round, mano O cara tá pegando meio de MP9 Ele é um gênio Não dá, viado Eu tento ser de boa Na minha época, quando o moleque era level 10 GC Ele chegava assim Eu posso jogar com vocês? Por favor, deixa eu jogar Hoje em dia os cara é tóxico Na nossa época lá, você lembra? Os cara pedia, implorava pra jogar junto Hoje em dia os cara tá sendo tóxico, mano Ai Eu não sabia como é que ia abrir Esse cara é muito pegado no pé dele Mas eu sei que ele vai começar a querer me matar Essas coisas Fala assim, Hans, vamos querer Fala da vontade, vamos querer laranja Vamos querer Só pra ele ver Ua Não me deixa de sol não, cara Ele rushava todo da hora Esse viado Eu vou continuar rushando Ai Tem meio Deixa eu ter lá o amigo, ó Vamos ver por que ele vai morrer meio Saiu 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 Oh, você não vai ter ajuda não, tá? Olha lá, olha lá, olha lá A tela do menor, viu? Olha a tela do menor, galera E a culpa é isso? Tá de sacanar isso? Vamos querer, p***a Vamos querer, p***a Deixa eu pegar minha mina aqui Fala tu, fala tu, ô Diegão Vamos querer, p***a A culpa é minha Ó, vou te falar um negócio Nós tomou Doze rounds Dez Foi em dois segundos na ar, mano Mano, os caras estão estourando essa ar muito fácil, mano Não, a culpa é minha, a culpa é minha O problema é que agora Eles vão ficar beitando Eu tô ligado Mas relaxa, o pai busca jogo Eu vou no meio aqui com eles Vamos ver como é que... Ih, já tomou uma porrada do Gus Não é o Gus que eu conheço Ai É, o cara é vier quatro e meio, p***a Vamos querer, laranja Vamos, p***a Vamos querer Vamos Fala do laranja, filho Matando todo mundo, Diego, aí, olha Só pedrada É só pedrada Cabulosa Cabulosa O cara smokou, p***a Qual foi, mano? Tava tocando um tiro sincero aqui, mano Ai, toma Porrada Ó a porrada no L, a porrada no L, a porrada no L Ó, ó Olha a porrada que eu vou dar, Hans Se liga Ó, ó, ó Ó Ai Aaaaa Não passou ainda não Olha o carretê aí, ó Bom demais Cê tem a pressão, neném Bora, Hans Você tá atrás do menor aí, mano Toma vergonha na sua cara, moleque Hans não tá querendo, rapaziada Hans não tá querendo Querer o quê? Vamos querer, p***a Ih, hein, vini, linguição, que isso? Vamos querer, c***o Ô, louco Bora, taru Bora, vamos querer, Diegão Muito obrigado, Diegão Tamo junto, cara Que Deus te abençoe, fechou? Um janela e um embaixo Tamo junto, cara Correu Ai Ele vai pra lá, tá, vai morrer pro C4 C4, 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 c4 Mano, ele é temor Posso dar um prefire nele? Pode HAHA Vamos querer, p***a Cara, na moral Eu sou melhor que o melhor Sou melhor, sou melhor Confia, confia Confia Não é como melhor Se o meu copo passar, gente C***o, cara E, f***o Isso aqui é o fora F***o, filho Eu só tomo pedrada Ah lá, e no Hans ele pina Isso é injustiça Injustiça, tá? Eu não aceito Você tem tudo aí, Hans, gasta Duas smoke, mas dá pra smocar Não, nosso time tem duas smoke E os caras não smoke Tem duas smoke Ai, essa smoke dá pra comer de boa Essa dá pra abusar, viu? Morreu Você morreu, Hans Eu morreu Aí você foi de base Meu Jesus, amado Meu Jesus, amado Eu acho que o problema Não sou eu, não É, mano Eu acho que não sou eu Que tô trolando, não Tô trolando Sentiu, sentiu Você viu, né? Será que sou eu, rapaziada? Olha a tela do menor Eu que tô trolando Bora, Gus Vamos querer Mano, é muito da hora Você ficar mandando Vamos querer Que os caras ficam P***o, velho Agora eu só falo isso, rapaziada Vamos querer, c***o Você não tá querendo Você não tá querendo Ô, Zezinho Cola aqui, Zezinho Tô precisando de sua ajuda P***a, Gus Você não quis, cara Vamos querer, Gus Ah, spray bom, filho Toma Vai lá, casão Brilha Vamos querer, c***o Toxidade, se combate Com toxicidade, rapaziada Os caras tá caladinhos, Hispanic Acho que eles ficaram Um pouquinho sem graça Vamos querer Manda aí, Hans Manda aí também Vamos querer, vamos querer Vamos querer, guys Dá, 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 hein Eu acho que dá Pois é, que... Mano, eu acho que meu pai Tirou meu PC da tomada Toda vez que tira da tomada O teclado fica dando Double click, não sei porquê Nossa, esse time aí nós vamos perder sempre Nossa, eu nem vi Oh, o Hans tá na frente do melhor, mano Tá eu, o Hans só, jogando Double click Como o querido areja Você não quis, mano Foda Valeu a partida Valeu, valeu Mano, mano, não quis, mano Foda, né, velho, os caras não quis, mano Vamo querendo É o trio, os três mosqueteiros, conhecem? Faz uma fono lá, mano, você não sabe falar, não Ih, sentiu, sentiu Ai, sentiu, gente Ficou bravo, ficou bravo Mano, o pior é que você olha na foto dele aqui, o cara é bonitão, tá legal Ele deve ficar assim, cara, mano, eu tô sendo amassado num joguinho online por um nerd Ah, mano, vai tomar Cara, moleque, olha lá 7x18, porra Open my eyes, let me wake up Penthouse, shake up Filling up, take up You ready, shit, raise up I'm ready for confetti I'm partying till it's gone How long we get it right? I'm ready for confetti